E aí seus doito! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Maurício Lima do canal MauMauVlogs E é com muito orgulho e muita felicidade que eu venho aqui anunciar pra vocês Que aquele botãozinho do seja membro já está liberado aqui no canal Então eu tô aqui fazendo esse vídeo especialmente pra explicar pra vocês como vai funcionar E quais serão os benefícios que vocês vão ganhar Primeiro eu vou resumir rapidinho pra vocês o que é esse botão de seja membro Ao se tornar um membro aqui do canal você vai se destacar das outras pessoas nos comentários dos vídeos e nos chats das lives Porque você vai ganhar na hora um selo especial do lado do seu nome Além de emojis exclusivos pra usar a qualquer momento Além de muitos outros benefícios e é exatamente isso que eu vou contar pra vocês agora Bom, pra quem não sabe o clube de membros é uma assinatura mensal E eu escolhi três níveis de assinatura pra vocês No primeiro nível eu coloquei o preço mais baixo que o YouTube permite Que é de R$4,99 Então a partir de R$4,99 você já se tornará um sócio aqui do canal E você vai ter muitos benefícios Eu vou falar o nome de cada sócio em todos os meus vídeos e nas lives Eu vou fazer enquetes exclusivas para os membros Pra você me ajudar cada vez mais a tomar as decisões aqui no canal Além é claro dos selos e dos emojis especiais aqui no canal Que eu mesmo fiz Sério gente, tá muito divertido mesmo esses selos e os emojis que eu fiz E para o próximo nível eu escolhi o valor de R$7,99 Você vai se tornar o meu parça E é claro, vai ter todos os outros benefícios que eu já falei aqui Além de lives extras e exclusivas Eu vou escrever o seu nome na descrição de todos os vídeos e lives aqui do canal E você também vai ver fotos e atualizações de status especiais minhas Olha só que legal Agora sério gente, o próximo nível é o melhor e mais sensacional de todos Além de ser baratinho Só R$14,99 por mês Você vai se tornar o meu patrão Imagina, você que tá aí assistindo e se tornar o meu patrão E aí patrão Então eu vou te falar o que você vai ganhar nesse nível de assinatura Além de todos esses benefícios que eu já falei aqui E sim cara, é sério, você vai ganhar tudo isso que eu já falei aqui Além de vídeos exclusivos que eu vou fazer especialmente pra você meu patrão Acesso antecipado a novos vídeos Cara, você vai ser o primeiro que eu vou mandar meus vídeos Mano, pra você poder me falar se tá bom pra postar ou se não tá Mano, pode soltar a voz, cara Você é o meu patrão E além de diffs exclusivos aqui do canal Mano, eu vou fazer uns diffs mó engraçados Vou mandar pra vocês Mano, eu sou muito bom fazendo diffs, velho, sério Então cara, é muita coisa Mano, você que vai se tornar o meu patrão Você vai ter todos os benefícios possíveis aqui do canal Esses foram os três níveis de assinatura Mano, escolhe um aí E vem se tornar um membro aqui do canal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando que as formas de pagamento do Seja Membro São as mesmas do Super Chat das Lives E aí, gostaram dessa novidade? Mano, eu tô esperando por você Clica aqui embaixo, aqui no botão Seja Membro Mano, eu quero muito saber quem vai ser o primeiro membro aqui do canal Mano, sério As primeiras pessoas que se tornarem membro aqui do canal Eu vou seguir no Instagram Vou adicionar no Whatsapp No Facebook Sério, eu vou sair fazendo uma amizade, velho Vocês vão ver Mas primeiro, ó Se você é novo por aqui Já se inscreve aí no canal Já E se você gostou dessa novidade Já deixa o seu like E mano, por favor Comenta aí o que você achou Dos preços Dos benefícios Por favor, comenta aí Eu quero muito saber a sua opinião Falou Tchau